O presidente Lula lançou hoje uma nova fase do PAC. Estados e municípios vão enviar projetos considerados prioritários nas áreas de melhoria urbana, saúde, educação, cultura e esporte. O governo pretende distribuir 136 bilhões de reais entre as obras aprovadas. A ideia é beneficiar as prefeituras, dividir a gestão dos projetos com os estados e criar parcerias com o setor privado para ampliar os investimentos. Estados e municípios devem enviar propostas de obras que consideram prioritárias nas áreas de melhoria urbana, saúde, educação, cultura, justiça e esporte. As inscrições para a primeira etapa do PAC Seleções começam no dia 9 de outubro e vão até 10 de novembro e podem ser feitas pelo site gov.br barra casa civil barra novo PAC. A próxima fase está prevista para o início de 2025. O governo quer dividir a gestão do programa com os estados e também com os municípios e garante que as prefeituras não serão esquecidas. Entra essa nova fase com novas obras para cada município brasileiro e cada estado, onde nós queremos fazer um processo transparente e amplo, para que possamos juntos fazer gestão, fazer governança e garantir a implementação e agilidade dessas obras. E nós vamos selecionar e atender todos os municípios que se inscreverem com a adoção dos critérios de forma transparente e, portanto, focando sempre naqueles que mais precisam. O programa foi dividido em cinco eixos com 27 modalidades. No Água para Todos, o PAC Seleções vai contemplar obras de abastecimento de água nas áreas urbana e rural. No eixo Cidades Sustentáveis estão os projetos de mobilidade urbana, como metrô, trem e VLT, urbanização de favelas, esgotamento sanitário e prevenção a desastres naturais. Já no eixo Educação serão priorizadas obras de escolas em tempo integral, creches e transporte escolar. Em infraestrutura social e inclusiva serão aceitos projetos de engenharia de patrimônio histórico e de espaços esportivos comunitários. E o eixo Saúde vai focar em obras de policlínicas, unidades básicas de saúde e maternidades. Eu sei que nós estamos vivendo um momento delicado nas prefeituras. Houve uma queda na arrecadação. Por isso é que nós já mandamos a lei para garantir que nenhum prefeito vai receber este ano, menos do que recebeu o ano passado, garantindo que o prefeito tenha acesso. O que eu queria pedir em contrapartida de vocês, que vale para os prefeitos, para os governadores e vale para os empresários, é que nessas obras do PAC, de preferência, vamos contratar as pessoas da cidade, vamos contratar as pessoas da comunidade. Porque senão uma empresa vai fazer uma obra numa cidade vizinha, leva trabalhadores de outra cidade e a cidade que está recebendo a obra, sabe, não consegue gerar nenhum emprego. Então, eu tenho que pedir a compreensão dos prefeitos, dos governadores e pedir a compreensão dos empresários. Mas, na medida do possível, na hora de contratar os trabalhadores, vamos saber se na comunidade tem gente para fazer a obra que vocês precisam. Porque a gente gera emprego na comunidade, a gente gera desenvolvimento na comunidade, a gente gera comércio na comunidade, a gente faz o dinheiro singular na comunidade. E vou dizer mais, companheiro ministro Flávio Dino, a gente diminui a bandidagem na comunidade se a gente gerar emprego, gerar salário e gerar renda.